Mas o Carioca deve ter uma história bacana. Não, eu queria reverenciá-lo aqui, além de ser um cara mais velho que eu e que eu admiro. Pouca coisa, pouca coisa. Eu acho que o Pânico... Só um detalhe. O Pânico, ele existe e foi o que foi graças a esse cara e ao Vezo. O que é isso? Eu os chamo de bandeirante. Esparavadores, é isso? Eu acredito. Não, imagina. Claro, vocês foram... Não, mas assim, agora vai. Porque a picaram a mata. Capinando ali. Carioca, você fez parte e ele era o cara. Não, ele era forte. A gente que era público, o que o Vezo e o Silvio fizeram, foi uma parada que tipo assim... Caralho, que porra é essa? Quem é esses manos, mano? Aí trouxe toda a atenção no programa. É isso aí, é isso aí. E aí trouxe todo o holofote pra todos os outros. Eu agradeço pra caralho a ele, porque ele era o cara, o Elton, ele era o cara mais experiente. Já tinha uma bagagem de show, já tinha uma bagagem de humor. O Vezo era o cara, o Rodrigo, que vai estar em breve lá no Ticaracatica. Vai, vai. Vai vir nos Estados Unidos. Vamos tirar ele da tumba lá, ele vai aparecer lá dia 13. Vai uma gravata na testa. Legal, né? Dia 13, dia 13 de julho, ele vai estar lá com a gente. O Rodrigo, cara, ele era um estagiário muito louco. Então, a loucura do Rodrigo, com a experiência desse cara, esses caras fizeram pânico. Eu tenho... Eu tenho... Eu sei o que eu tô falando, ele sabe o que eu tô falando. Ele não vai diminuir porque é ruim falar de si, mas eu posso falar. Parava a rádio pra ver o que esses caras faziam de loucura nas matérias. Então, eu acho que o pânico teve o Vezo e Silvio, num primeiro momento, foda. Aquela sandália da humildade vai se foder. Não, e a hora da morte. Foi o primeiro, a hora da morte. Ah, vai se foder também. Se chegar quebrando tudo. Aquilo foi o Carlinhos, né? Os caras lá. Quem era os caras da morte? Você era o Homem-Aranha? Até... Cara, se eu te contar aqui, a maior estrela da Globo. Eu vou falar, foda-se. Eu já sei quem é que você vai falar. Não faz isso. Vai falar? Foda-se. Coloca o exclusivo aí. Ele é camarada. Porque ninguém sabe disso. Exclusivo! Ele tá na Globo ou já saiu? Ele já saiu, mas mesmo que se ele tiver, foda-se. Ele era um da Hora da Morte? Não, você não vai saber. O cara que tava no hype da novela. Vai uns pouquinhos aí. Galã, galã. Galã. Pensa assim, o cara número um da Globo no momento. Galã. Fã da gente. Vai lá, vai jogando aí pros caras adivinharem. Ai, caralho. Vai chutando aí. Que ano, que ano, que ano, que ano? Isso aí era 2004. Não, é. É, 2004. Tá, tá, tá. Vai lá. A novela era top. O cara tava no hype. Era o cara. Tipo o Calhão Raymond é hoje, assim, sabe? Tá, tá, tá. Fala o cara pica hoje. Assim, da novela. Kid Bengala. Faz tempo que eu não assisto novela. Esse é picão. Faz tempo que eu não assisto novela. Mas enfim. Calhão Raymond, o Reinaldo Genaquini. José Leureto. O Genaquini não é mais... Não. O do hype, eu acho que é o... Tiago Lacerda, vai lá. Mas como já foi, entendeu? Tipo, o Genaquini já foi. Sim, mas hoje é o... Eu sei quem é. O Calhão Raymond. Tá, beleza. Cara, fudido. Estourado. Luciano Zafir. Não, o cara galã. Galã. Zafir não tá estourado, tá? Não sei. Mas enfim. O Calhão Raymond, o Caio Castro, o cara... Mas assim... Pinta, foda, foda, foda. É que assim, brother. A novela era... Cigano Igor. Cigano Igor. Meu nome vem daí, tá? É mesmo. Juro. Explode o coração. Já processou. Mas enfim. Não. Não quero falar dessas coisas. Não tô afim de botar, já. O que que acontece? Eu tô curioso. Você tá fazendo mal suspeito. O Elio pediu pra babuciar. Não, é. É, porque não vai logo. Vai degustando a sobremesa. Vocês estão com pressa de ir embora? Não. Charutim. O quê? Charutim. Charutim. Vai degustando. É, vai degustando. Puro malte aqui. Você vai fumar o charuto de uma vez ou vai curtir o charuto? Não estou curto. Eu corto às vezes. Mas enfim. O cara... É, tá bonito, tá bonito. A minha já despencou, já. Me fudiu. Aí, esse cara era fã da gente. Saia com a gente no rolê, né? E bombado na Globo. Na escondida, né? Porque a Globo não dá mal. O cara dando 60 pontos. 50 pontos na novela. Ah, velho. É, absurdo. Mulherada assim, colocando assim, ó. Era o cara. Não podia andar na rua que era... Rodrigo Santoro, não. Não. Isso é bom. Você vai jogando até... Você não vai achar. Você acha que eu não vou? Mas naquele mundo... Henrique Castelli. Caralho! Nossa! Foda! Ele era o demônio da Hora da Morte. Mentira! Ele pedia pra ser... Ele adorava. Ele ia de demônio. O chifre era ele. Mas como que foi essa conexão? Coloca aí no YouTube, gente. Vocês vão achar esses vídeos. Porque era amigo de balada, amigo de rua, de truta. Caraca, esse cara... Mas ele não podia aparecer no Pânico, óbvio. Aí ele botava o roupa e tá bombado na novela. Mano, o Pânico foi... A novela A Celebridade. Lembra essa novela? Pô, 2003. Não, não. É isso aí. São quatro e cinco. É, quatro e cinco. A novela A Celebridade. Ele era o cara. Que era azulzinha, meio prata, assim. Celebridade. Cláudio Abreu, Márcio Garcia. Vem, como é que é que será? Celebridade. Oferecimento Downy. Uma novela que marca a vida, né? Celebridade. Daqui a pouco. Pó de pá. Uma loucura muito louca. Carioca e Ceará. Aprontando todas. Esse é o de seu Rabelo. Esse é um cara que eu quero conhecer. Eu conheci. De seu Rabelo. Eu conheci. É o locutor da Globo desde os anos 60. Mas enfim. Mas as novidades não param por aí. Fudeu. Eu quero conhecer esse cara, velho. Eu conheci. Gente boa. Gente boa. Jogador de sinuca. Aí o que acontece? O Henry fazia o demônio. E ninguém sabia. Era uma máscara. E quem fazia a morte? O Carlinhos fazia a morte. O Vesgo, o Vinícius. O Vesgo, o Vinícius. Tinha uns anões. Aquele Homem-Aranha que ficava dançando. Era você? Fala a verdade. Eu não sei quem é o Homem-Aranha também. Era você, Carlinhos? Eu não sei também. Teve vazou uma época. Eu falei, é o Carioca. É o Carioca. Era o corpo dele ali. Fazer a dancinha? Pode fazer a dancinha. Faz essa dancinha. Era o Carica, velho. Puta, era você? Eu não sabia, velho. Porque tinha coisa no pânico que a gente não sabia, que não falava pra gente. Era o Carica, velho. Caraca, era o Carica, bicho. Descobri agora aqui, viu? Essa dança era... Pala, palma, 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 palma. Esse Homem-Aranha fazia a minha alegria, viu, mano? Eu sabia que era você, velho. Caralho. Caralho, mano. Isso fez a minha alegria. Esse Homem-Aranha era demais, mano. Sabe de onde eu tive essa ideia, brother? Era só passar um easter egg ali dançando. Sabe de onde eu tirei essa ideia de fazer? Sim. Lembra que... Caralho, isso é muito velho. Você recebeu um e-mail, no final tinha um gifzinho de Homem-Aranha dançando assim, ó. Eu lembro disso. Foi daí. Foi daí. Pequenininho. Quem é das antigas lembra disso. Vinha no gifzinho, Homem-Aranhazinho gay dançando assim, ó. Quando você recebeu um e-mail, vinha um gif. Como se fosse uma figurinha de WhatsApp hoje. Eu olhava aquilo e eu ria. Falei assim, mano, isso é maravilhoso. E se eu pegasse... É Homem-Aranha, né? E hoje tem o gifzinho dele. Eu falei, se eu pegasse esse Homem-Aranha e fizesse a dancinha... A música foi dos editores que botou Detroit, né? Isso foi Detroit. Series Faction. Não, não, não. Esse era a Dora da Morte. 2004, isso. Não, 2007. Nossa, isso é um clássico, irmão. Isso aí, viado. Você é louco. O que foi, galera? Eu tô rindo aqui, derrubei o charoto. Aí o... Oroca fumei, eu sou mais foda, hein? Não, o meu derrubei. Tá bem pra caramba, tá bem. O bagulho é o sabor. O sabor tá demais. O sabor da maçã. Tabacada na boca. Aliás, eu já... Esse amargo. Caiu aí na mesa. Aí, ó. Você foi tirar onda logo... Não, não, mas é normal cair assim. Não, não é isso. Eu peguei o gif, o gifzinho. Normal, tranquilo. E teletransportei aquilo. Não fui eu que fiz a escolha da canção. Foi a edição. Aquilo que eu te falo, né? Você faz... Casou, casou. Então, mas aí é a sensibilidade do artista-editor. Editor não é um editor. Ele é um artista. Você acha que ele não deveria ter várias músicas ali? Ele falou, não. Essa casou com essa dancinha. Isso. Detroit, o nome da canção, né? Detroit. Tá acalmada, né? E aí, mãe? Agora fomos charuto. Agora o mais nóia é que eu gravava isso. Eu gravava essa porra. Juro. Quando eu vi a primeira vez, as outras que eu gravava, eu ficava cantando, cara. Eu ficava... Pra pegar o ritmo certinho. É, pra eu ficar... E já entregar pro editor, né? Entendeu a parada? Eu ficava já no... Que a gente chama de... Na música de... Metrotônomo. Ah, tá. Metrônomo. 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 Aí eu ficava... Pra poder fazer... Pra poder casar. Metrônomo.